Galera, beleza? Tô eu aqui na praia, abro meu celular e vejo uma infelicidade do São Paulo. Tricas! Nicão é do Tricas? Patricas! Vocês estão de brincadeira comigo? Eu tô toda segunda-feira no Arena SBT com shake, mano, benjo, os cara fala timão aí, a gente vem com Tricas. Quem que inventou essa palhaçada aí? Ah, pelo amor de Deus, não tem nada de Tricas não, é tricolor e é trimundial, viu? Para com isso daí, que infelicidade danada isso daí, ué?